E você falou aí, ô Gabriel, desses treinos de taparia, né, cara? E como é que foi? Você tinha uma expectativa de MMA? Como que isso aconteceu? Foi incidental? Foi pensado? Como é que era isso aí? Cara, na verdade, a cultura da família Grace é valetudo, né? Botar o jiu-jitsu à prova com outras artes, não é essa coisa de campeonato medalha. Então, cara, a gente, a cultura nossa, dos que foram se destacando, que tinham aptidão para combate, a preparação era um dia enfrentar ou alguém para defender a nossa academia, como a gente tinha muito esses desafetos de, ah, vai fechar a porta e vai fazer uma luta, só sai um, entendeu? Tinha essas coisas, essa mentalidade. Não só profissionalmente, com os dois ganhando dinheiro, mas tinha essa mentalidade, ó, o cara fulano não vai com a sua cara ou está desafiando o professor aqui, vai ter que ir o aluno na frente, lutar com o melhor aluno dele lá, então você tinha que estar sempre pronto para qualquer desafio. É, e o Fabio, ainda mais que o próprio Ryan, ele estava lutando pra ele e tudo, né? Então, os alunos seguiam o professor também, né? Né? Acho que era uma tendência, né? E como é que era, o Gabriel, o Ryan fazia aí os camps antes das lutas dele lá? Ah, como é que era, cara? Ele chamava vocês para ajudar no camp, fazia muito, né, submissão, ou só era taparia, como é que era o treino dele? É, quando o Ryan já estava nessa fase de pride, o negócio se profissionalizou mais, né? Então, assim, os camps eram bem focados com o nutricionista, com o médico, com o preparador físico, aí as luvinhas, já usava a luvinha aqui, ia fazer no campeonato igualzinha do pride, o bocal já certinho que ia lutar, a conquilha, já fazia tudo, os horários do Japão, a gente treinava, o Ryan tinha um ringue dentro da casa dele, a gente treinava de madrugada para fazer imitar o horário do Japão. Que legal, show de boa. Então, cara, é muita experiência boa. E a tua experiência com o MMA, o Gabriel? O Vale Tudo? Já pegou um pouquinho de Vale Tudo também, né? É, eu peguei essa transição, né? Quando começou, ainda estava... O que que me favoreceu? Eu sempre tive muita dificuldade de baixar o peso em cima da luta. Então, assim, nessa época que eu estava lutando, eu comecei a lutar 2003, ainda não estava essa neurose por baixar o peso, essa competitividade do MMA, de categoria, de ranking. Então, eu consegui me inserir no 93 quilos, eu baixava do 97, que é o que eu pesava na época. E aí, deu certo, minha estreia foi com o Yuki Kondo, no Japão, um cara que estava nocauteando os brasileiros com joelhada, um cara perigosíssimo. E eu tive que... Foi a oportunidade que eu tive, né? Eu estava tentando fazer como todo mundo faz, um escalonamento, vai pegando experiência, e vai galgando novos desafios, conforme vai criando experiência. E no meu caminho foi o inverso. Eu já comecei fazendo uma luta que seria... Depois que eu tivesse mais experiência. Mas consegui arrancar um empate do Yuki Kondo no Japão. Fiquei aguardando novas propostas, só que o empresário que a gente estava usando na época era o mesmo do Renz, o mesmo do Rodrigo, o mesmo do Daniel, que era o... Eu esqueci o nome dele agora, um japonês, acho que é o Kawasaki. E aí... O cara estava muito busy, ele estava priorizando quem estava dando mais dinheiro. Então, eu acabei perdendo o time. E aí comecei a regredir, comecei a voltar a lutar no Brasil, aí começou a querer lutar evento que vai encher, que vai dar público, desafio de novo, o Godai Macaco, o Ryan, aquelas coisas para dar público. E fiquei nessa... E acabou passando. E aí começou a baixar muito a categoria, aí fiquei para trás. mas não consegui acompanhar. Mas você tinha essa vontade de seguir no MMA, ou era uma coisa assim mais para cumprir tabela naquele momento? Você queria, né? Claro, eu... Eu queria ter sido um campeão, sim, do MMA, mas, como eu falei, a falta de ter uma estrutura com um bom empresário e essa profissionalização que exigiu muito baixar o peso, esses foram dois fatores determinantes para eu não conseguir ter progredido. Deixa eu perguntar, qual a tua altura, Gabriel? Eu tenho 1,76. É, cara, 93 quilos, realmente você tinha que baixar, né? Porque é um peso pesado, né, cara? Exatamente. Você teria que lutar aí, tipo, na casa dos 80, alguma coisa, né? Mais ou menos eu ficava acompanhando. 93, nessa época, no UFC, era o Lioto Machida. É. Aí tem aquela questão da envergadura, né? Muda muito a envergadura dos caras, né? E aí você viu rapidamente que o Lioto, por conta dessa pressão de aparecer cada vez o cara mais comprido e mais pesado, começou a baixar de peso. É verdade. É verdade. É, 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 realmente essa tendência acho que ainda permanece hoje, né? A gente tá conseguindo... É, lógico, tem atletas de todos os biotipos, né? Mas, assim, depois da era John Jones, a gente vê vários, a Adesanya, né? Vários atletas longilíneos, né? Que a gente fala. Que é o cara magrelão, compridão, né? E aí ele cria, lógico, uma dificuldade aí para os atletas que têm um biotipo mais, entre aspas, normal, entre aspas, né? Agora, ô Gabriel, bom, você falou aí que começou em 2002, né? Com o Yuke Kondo, né, cara? Faz, pô... Três. É... 2003, né? 2003. E realmente, o Yuke Kondo, pô, nessa época, realmente foi uma luta, um empate é difícil, porque era um cara realmente que tava ali, se não no auge, tava perto do auge, tava caminhando pro auge dele. Fala, pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Tô aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal pra você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Fábio Kutakal